Bom, então aqui começa um novo Vila, certo? E fechado aquele nosso tratado, correto? Todos que estão aqui estavam presentes também no Vila de Dragon Block C, é isso? Uhum, correto, correto. Eu sou o Krinzo, porque ele era do meu time e foi um bosta, né? Caguei você, afinal. Você é esse aqui? É, prazer, Krinzo. O homem que vai... Já deveria morrer logo de início, já. Bom, então é o seguinte. Krinzo, como você não estava, vou fazer uma recapitulação, tá? No Vila de Dragon Block C, eu ganhei o Dragon Block C, o torneio. GG, GG. É, GG, você ganhou também, não é verdade? Eu tava lá. É, você tava assim, torcendo por mim na... O Krinzo foi o que mais jogou, Inei, para, para. É, foi o que mais jogou, velho. Realmente, foi o que mais jogou, realmente, realmente. Ah, obrigado, 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 amigo. Então, como foi dito no Vila de Dragon Block C, a gente ia resolver as pendências que teve no Guerra, que foi o Kahn fazendo um time com o Drank, tudo isso apostando com o Noha. Ó, eu representaria a Katsuki, sendo assim, também, bom, a Vila da Chuva. O Kahn seria a Neva, é isso, cara? Uhum. E o Crazy acabou ficando com uma das vilas também, que ele representa a Vila da Areia. Mais três, iremos batalhar por Konoha, tá ligado? A gente pode fazer um time de quantas pessoas quiser, tá ligado? Com, tipo, contando que a pessoa comporte em fazer parte. Quantas pessoas quiserem? E aí, tropa, todo mundo junto com o Trinê? Não, mentira, mentira, né? Tô brincando. Meu Deus, começou, mano. Não, tô brincando, tô brincando, né? Tô brincando, tô brincando, calma, só pra dar um entretenimento no vídeo. Já viu meu cabelo, já, né? Irmão, eu sou o líder da Katsuki, vencedor do Vila. O que tem a ver o seu cabelo, mano? O seu cabelo não tem nada a ver, mano. Ó, o cabelo do Nagato, eu sou o líder, mano. Eu sou, tipo, eu sou a mistura de Nagato com, tipo, com Madara, tá ligado? Mano, atentem sola o Madara. Não bate nada. Olha a chuva, olha a chuva. Atentem sola o Madara. Eu sou um Kage, eu sou um Kage e só tenho um Makunai? É, você é o quê? Um Kage e só tenho um Makunai? Bom, na próxima vez você ganha o Dragon Block C. Ah, sim. Ah, você é respeitado. Aí, a gente, calma aí, o quê? Respeita é meu time. Ai, meu Deus. Você já... Você calma aí, cara. Não, não vamos todo mundo bater no Kings antes de início? Não, 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 não. Sem essa aí não vamos. Vai ficar com essa? Vai com essa? Mentira, é Vila, é Vila, galera. Todo mundo já entendeu. Sobe, faz um cacete, moleque. Tu é areia. Eu vou comer, você não sobe. Mas eu não fiz nada pra você, mano. Por que tanto esse ódio? Você e o Kano. Por que eu e o Kano? Você até destruiu o meu mapa, troca o Block C, cara. Mas você já ganhou, você já me bateu, você já matou. Eu não tenho nada a ver com a história de Naruto. Puta de Naruto, eu sofri contra o time também porque juntou os dois pra me matar antes de ir pra você. Ah, então a gente tem algo em comum, realmente. Então, e você veio falar que eu fiz alguma coisa? A gente partilha da mesma dor. Então, é, e no meu caso não veio dois, veio três. Porque o Loshi também tava lutando contra mim, tá? Tadinho dele. Verdade, o Loshi tava de time com eles, né? Sim. Você nunca... Não lembro de novo, não. Na Akatsuki, você não pisa um pé, velho. Nem ouça. E não, Ine, Ine, vamos relembrar. Você lembra quem te avisou que tava com um time de cinco pessoas também no Guerra de Naruto? Não tava de cinco, só tava de três. É, e dois, o Space e o outro impostor também tava lá, né? É, mas assim, Akatsuki era só eu, Drank e Loshi. Então, não vem inventar mentira da sua cabeça pra mim, não. É, meu, cara. É, Akatsuki, Akatsuki, Akatsuki. Aqueles que foram debulhados no soco, Akatsuki, aqui dali? Ah, eu ganhei, não ganhei. Ganhou num bug, né? Eu lembro muito bem. Eu ganhei, não ganhei. É, ganhou sim, beleza. Mas tá bom, rapazes, o que a gente vai fazer agora? Bom, então é isso. Então, eu só tava recapitulando tudo que tinha acontecido e que a nossa batalha vai ser por Konoha, tá ligado? Aquele que ganhar aqui esse vila vai ser um novo Hokage. Ninguém, ninguém vai poder ir contra as vontades do Hokage e ele vai comandar o mundo ninja. Assim como todo mundo sabe que o Hokage, entre todos os Kages, ele é o mais importante, correto? Mais forte. Tá bom, mas eu, Inê, posso quebrar a quarta parede nesse exato momento? Ai, meu Deus do céu. Bom dia, boa tarde, boa noite e deixa o like no vídeo que é isso. Meu Deus do céu. Então é isso aí, mano. Pô, eu tô fazendo bem na humanidade, velho. Então, bom, os times, a gente decide qual que vai ser e é isso aí, mano. Beleza, boa sorte pra todos vocês. Na chuva, me despeço e logo, logo na chuva eu volto pra te matar, viu, cara? Vem. E você vai ver só a fumacinha entrando na sua vila e acabando com ela. Beleza, vamos ver quem vai acabar com a vila de quem. Bom, falou, rapaziada. Falou, rapaziada. Falou com vocês aí. Ai, galera. Bom, recapitulando mais a recapitulação. Teve o Guerra de Naruto Jedi, eu acho que há um mês atrás. Nisso aconteceu que o Khan criou a Akatsuki, tá ligado? E essa Akatsuki fez time de cinco pessoas, onde era o Khan, o Puk, o Lost e o Drank. E eles juntaram pra matar o servidor todo. Foi quando eu consegui derrotar o Puk e o Space e o Ine derrotou o Lost. Só que aí eu perdi pro Drank e pro Khan e o Ine também perdeu pro Drank e pro Khan. E, bom, tudo isso vai ter a vingança, tá ligado? A gente quer a vingança porque fazer, tipo, time em guerra solo a gente acha muito sujo. E por isso tem tudo isso, tá ligado? Então, bom, é praticamente isso. Vocês vão perguntar qual lado você tá. Vai mandar bem a real antes da gravação. O Ine me chamou pro time dele e o Khan me chamou pro time dele. Então eu posso escolher os dois lados. Porém, no início eu não vou ter lado nenhum, galera. Sim, eu não vou ter lado nenhum. Eu vou apenas viver a minha vida e querer fazer a minha vila em paz. E, bom, isso que vai acontecendo, tá ligado? A gente vai vendo o que dá. E quais são os meus principais objetivos nesse primeiro episódio? Nesse primeiro episódio eu quero apenas liberar o Sharigan 2 Tumoi. Até porque eu tenho ali zero de TP, tá vendo? Meu TP ali em cima. Essa aqui é a Adam Naruto Bradrock. É uma Adam de evolução. Isso daqui é um Shinobi da Areia Rank D, então eu consigo derrotar. É uma Adam de evolução. Como você pode estar vendo, a cada mob que eu derroto eu ganho TP. Então é uma Adam que eu entendo na palma da minha mão. Acho que eu sou a pessoa que mais entende dessa Adam. Bom, e é isso. Meu objetivo é eu chegar no Sharigan 2 Tumoi hoje. Dois ou três Tumoi, tá ligado? Vai ser uma missão um pouco tão complicada, porém eu vou tentar. No quesito aliança, galera, eu ainda não sei quem eu vou recrutar, tá ligado? Porque, bom, pra mandar bem real eu não acho o Krinzo confiável e também não acho o Pablo tão confiável. Talvez poderia ser o Lost, só que tem um problema entre o Lost, galera. O Lost é facilmente manipulado e, bom, isso acaba sendo um problemão, tá ligado? Só que nessa história, vocês sabem que eu vou ser bonzinho, né, galera? Eu sou o bonzinho dos olhos vermelhos, né? Só que o meu olho vermelho ele te engana, é do que vocês estão imaginando, não. Mas enfim, galera, bom, é praticamente isso que é o Vila. Estamos iniciando o Vila. É, já me defendendo, eu acho injusto. Eu nem começar com a Gambá e todo mundo de Kunai, né? Porém, ele ganhou o Guerra de Dragon Block, então ele decide isso aí. Agora eu vou ter que ficar que nem o idiota pegando... Ah, e só dando um adendo, galera, a gente que vai ter que construir as nossas vilas. Tipo, eu represento a Vila da Areia, não tem aqui no mapa. Então eu vou ter que construir. E se vocês quiserem que eu faça live, construindo, farmando e etc., eu vou estar deixando aqui o meu link do site roxo. Meu link não, mas sim a fotinha, beleza? Então segue aí, tá ligado? Já vai lá seguir, porque se eu for fazer live, a live vai ser pra live. Eu já estou com o Sharingan 2, tomou aí? Já estou com o Sharingan 2, tomou aí. Então, bom, meu objetivo é ser o Sharingan 3, tomou aí, que eu acho que é 500 de TP. Só que esses bichos aqui estão bem pouquinhos de TP, mano. Eu acho que não compensa lutar contra eles, não. Eles só estão me dando 20 de TP. Eles só estão me dando 20 de TP. Eu acho que compensa mais lutar contra bichos mais fortes, tá ligado? E, bom, praticamente eu também estou com uma ideia de fazer vocês, tipo, vocês façam minhas escolhas, tá ligado? Tipo assim, é... Bom, não sei, tá ligado? Mas o que vocês comentaram eu posso estar fazendo. Só que, bom, galera, não vamos puxar muito o saco do Inê. Porque eu sei que vocês têm a mania de puxar o saco do Inê. Não vamos fazer isso, não. Vamos ser justos e vamos tentar fazer a melhor série possível, tá ligado? O meu objetivo é fazer a melhor série possível. Então, galera, mano, vamos fazer de tudo para fazer esse Naruto Vila ser o melhor Naruto Vila, ser melhor do que o primeiro. Porque o primeiro Naruto Vila foi o primeiro que eu participei, tá ligado? E, tipo, foi uma das melhores séries da minha vida, do canal, tá ligado? Tipo, coloco em segundo lugar como melhor série. Só coloco atrás de One Piece Vila, que foi uma série muito extraordinária. Então, bom, galera, é, vamos fazer essa série ser monstra. Eu também quero ver depois para comprar outra arma ninja, né, galera? Porque eu já estou com 255 reais e também para aprender jutsus. Eu queria ver também para conseguir aprender o Rasenga depois. Acho que vai ser muito massa se eu aprender o Rasenga. Cara, dá para... Mano, essa arda é muito incrível, velho. Dá para explorar demais aqui essa arda, velho. O esquema vai ser eu juntar uns 500 de TP, tá ligado? Aqui vai ser 500 de TP. O único problema dessa arda, mano, é também a regen, mano. A regen aqui dos modos, eles são bem podres, velho. São bem podres mesmo. E eu não quero ruxar tanto, assim, no primeiro episódio para mandar real. Não estou muito afim de ruxar, não, velho. Eu não estou querendo ruxar tanto, não. Quero ficar mais tranks, mais avontos, tá ligado? Cara, eu quero ver se eu derrotar todos esses mobs aqui da areia o quanto de TP eu fico, mano. Então, bom, partiu farmar. É, galera, eu consegui apenas 440 de TP. Não é muito, cara. O Kama morreu para o Jiraiya. Isso é legal aprender o Sane dos Sapos com o Jiraiya. Eu acho que o Jiraiya que ensina isso. Ou o Hazenga, mano. Eu não vou lembrar. Agora vocês vão ter que refrescar a minha memória. Eu não lembro quem ensina o Hazenga, mas eu acho que é o Jiraiya, tá ligado? E o Kamabuntu ensina o Sane dos Sapos, velho. Eu vou dar mais uma estudada pela Adam, mano. Para mandar bem a real, eu acho que eu vou estudar de novo essa Adam. Porque faz muito tempo que eu gravei essa Adam. Faz um tempinho já que essa Adam saiu. Então, ela é uma Adam um pouco antiga, assim, tá ligado? Eu diria. Cara, menino. Oh, baby zombie, mano. Tá, eu estou com 500 de ATP. Será que eu consigo pegar? Vamos ver. Calma, eu tenho que juntar todo o meu chakra. Olha só o meu ouro e meu cabelo. Mano, eu estou muito lindo, velho. Não dá. Eu sou muito lindo. Ah, ele é do estumou, hein? Então, eu preciso de mais. Cara, vamos ver conhecer a loja também, né, mano? Vamos ver aqui a loja, ferramentas. Tá, a Kunai 20. Oh. Hum, legal. Foi sim. 3 mil, eu saiba errada. Nossa. Cara, eu acho que eu vou pegar a Kunai e rankear, mano. Ranke S? Não, não dá. Cara, será que se ranke B eu também não devo conseguir, não? Deixa eu ver. Ranke C eu consigo, galera. Peguei aqui a Kunai e ranke C? Peguei a Kunai e ranke C. Vamos ver se a durabilidade dela é boa, né? Uh, ela é boa, galera. Ela é boa. Dá um dano legal, cara. Acho que agora vai ficar bem mais fácil de farmar. Eu queria achar um bicho que desse mais TP pra farmar, até porque eu só tô lutando contra o bicho e o ranke D, mano. O ranke D vai demorar muito pra eu liberar o meu mague. Meu shanen que é nível 3, mano. Vai demorar demais, velho. Mano, aqui tem o Rock Lee, velho. Será que é fácil derrotar o Rock Lee? E o que será que o Rock Lee ensina? Calma ali, não some não, mano. Ah, você tá aqui. Vem, Rock Lee. Ele é ranke C. Vamos ver. Ah, é fácil derrotar o Rock Lee, galera. Mas eu acho que o problema é que eu levo 1 hit. Oh, deu bastante TP, mano. Caraca, ali tem o Ninja da Folha. Eu acho que se eu derrotar o Ninja da Folha, eu já vou liberar ali, mano. Até porque o Ninja da Folha é o que mais é a TP, velho. Foi mal? Aí. Vamos ver? Toma. Aí. Vamos ver, galera. Vai. Venha. Ah, sabia, né, galera? Bom, tem que jogar juntos também, né, cara? Na real, eu ainda não peguei o meu elemento. Personagem, tá. História, eu acho que ainda... Tem modo história. Naruto, Sasuke. Naruto, Sasuke. Ah! Galera. Aí está aqui Konoha. Eu tinha esquecido disso. Olha aqui. Está aqui Konoha. Vou lá falar com o Hokage, galera. Ai, galera. Está aqui Konoha, mano. Spawnei Konoha sem querer, mano. Mas lembrei. Tá, eu tenho que subir. E agora eu vou ter que falar lá com o Hokage, mano. Calma aí. Eu acho que a sala do Hokage fica aqui. Não, não, não fica aqui. Mas, bom. Todos os Ninja que eu ver, eu vou levar de boa noite, cara. Todos os Ninja que eu ver, mano. É mal, velho. Mas eu preciso de TP. Acho que aqui é a sala do Hokage. Aqui, pega o meu. Pronto. Peguei o meu. O que você está batendo aqui, ô? Seu frouxo. Fala, sai também. Oxi. Tá, peguei o pegamento sagrado. Agora eu posso iniciar aqui meu modo história. Calma. Que eu vou ser teleportado. Ah, estilo fogo. Estilo vento. Estilo raio. Estilo terra. Mano. Estilo raio seria interessante, né? Estilo raio seria interessante. Hum. Talvez venha o Shidori do estilo raio. Porém, eu vou combinar fogo. Mano, é que o fogo é meio pá, né, mano? Hum. Tá, eu acho que eu vou combinar fogo. Mas eu queria ver o raio. Cara, vamos ver o raio, mano. Estilo raio. Porque eu posso ter o Hazen e o Shidori, talvez. Tá. Estilo raio. Hum. Vamos ver. Acho que eu aprendi. Eu tinha... Hum. Vamos ver. Ah. Oxi. Mas meu elemento é raio. Ah. Sério que eu buguei, mano? Na humilda que eu buguei? Caraca, mano. Gazar, galera. Eu buguei, mano. Bom, se eu soubesse, eu pegava o elemento fogo, né, velho? Caraca, se eu soubesse, eu pegava o elemento fogo, mano. Tá, vamos começar aqui o modo história, vai. Estilo fogo. Tá. Vou ficar com isso aqui pra depois eu pegar o estilo fogo. Tá. Não demorou. Nada, muito cuidado. Guardado. Tá, vem bem esse bunda mole aqui que não vai arrumar nada. Calma. Só a música, a música, a música. Essa música vai me dar copyright. Essa música vai me dar copyright. Essa música vai me dar copyright. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Não, 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 não. Samba, não vem me dar copyright. Eu não dar copyright. Pronto. Caraca, os criadores de ano é maluco, mano. Caraca, mano. Aí, missão concluída, velho. Toma. Toma. Ai Mas eu já era pra ser guininho, véi Ó Vamos despertar uma guininho aqui, ó Vamos ver Tá, estilo fogo Bom, era pra eu aprender Eu já me tornei guininho Aprendi, toma Aí, toma, viu? Toma, galera Acho que é porque eu sou tio, eu tenho que ser estilo fogo Cara, mas aqui é o modo história, não é? Modo história Não, eu já aprendi, mano Será que não tem como? É, eu acho que já foi, galera Eu acho que já foi, mano Mas era pra eu ter o Clones da Sombra Tipado, eu devo ter bugado, mano Eu acho que eu devo ter bugado alguma parte Mas, cara Eu já tô com um nível 3, um Jutsu Eu acho que eu não tô mal, não, mano Vou mandar bem a real, acho que eu não tô mal, não, véi Sei lá o que aconteceu, galera Eu terminei a missão Tô com o Sharingan nível 3 Tô meio bugado Mas acho que vai ser a hora de eu farmar Pra conseguir o meu Mageki ou o Sharingan, tá ligado? Então, bom Nossa jornada só começa E vocês sabem que essa série promete Essa série promete muito Mas promete demais E eu conto com o apoio de vocês Tchau, tchau Tchau, tchau